Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. Vídeo de agora uma F. Aflismo filosófico de anime. Do anime do Dragon Quest, Dai... Eu não consegui pronunciar o nome de primeira. É Dai no... Dai Bo Ken. Dragon Quest, Dai no Dai Bo Ken. É um anime remake. E... Bem, eu vou fazer um vídeo sobre ele. Pelo menos a primeira experiência que eu tive. Até, sei lá, episódio 6, 7, eu não sei o certo. E comparando com a primeira adaptação, porque esse é um remake. Parando, fazendo uns parâmetros, dando umas ideias sobre o anime. Mas isso aí é um ficção de abate. Esse aqui é um AF, porque no decorrer do anime. Eu acho que no último episódio que eu vi, eu não sei se foi o 7 ou o 8. Acho que foi o 7. Tem uma frase muito boa, falada pela personagem Havan. É Havan mesmo, com 100 H. Não é a empresa do careca. Havan. Que é um herói, é veterano, um herói aposentado. E é também o mestre, treinador de heróis. E mestre do Dai. Que é o nosso protagonista de Dragon Quest. Eu gosto mais de Fly. Que é a tradução brasileira, da dublagem brasileira. Que é uma dublagem boa, que tem uma música empolgante, que é muito lendária. E eu vi pouquinho na época que passou na TV aberta. Mas, bom, enfim. Tô saindo da tangente, né? Essa ideia. Mas de um modo ou de outro. Fly ou Dai. Eu vou usar o Dai aqui. Mas, quer dizer, principalmente no FD, né? Aqui é um AF. Havan, mestre do Dai. Que treinou ele pra ser guerreiro por 3 dias. Pra virar o próximo herói. Nesse RPG. Fala a seguinte frase, não para o Dai. Mas pra outra discípula dele, que eu esqueci de anotar o nome. Que é a terceira integrante do bando de Dragon Quest. Eu não lembro o nome dela. Eu realmente vou ter que pesquisar. Porque isso é grosseiro. Mas, dois palitos de pessoas, só entrar numa animeliste. Que eu descubro. E eu gravo as coisas sem pesquisar. É uma porcaria, né? Mas faz parte. Vamos lá. Animeliste, Dragon Quest, 2020. Anime. Ele fala isso pra jovem Man. Man. Ela tem dois A's no nome dela. Quando a Man era pequenininha. Tipo. Não sei quantos anos ela tinha. Mas, pelo menos uns 10. Talvez. Mais ou menos isso. Aí, depois de uns 4 anos, ele encontra o Dai, né? E tal. Ele treina também o outro discípulo dele. Que é o... Eu também não lembro o nome dele. Pop. Pop. Mas, de um modo ou outro. Ele fala isso pra Man pequenininha, né? Ele chega e fala essa frase. Nossa, eu me enrolei pra caramba nesse começo de vídeo. Foi mal, pessoal. Mas, enfim. A frase é essa. Há ocasiões em que só o amor e gentileza não são suficientes para proteger as pessoas. Assim como força sem justiça é inútil. O contrário também vale. É uma frase longa. É uma frase de uma pessoa veterana falando pra Man, pra discípula dele. Essa potente frase. Porque ela é uma pessoa gentil. Ela não quer machucar as pessoas. Ela não quer ser violenta. Ela não quer... Ela não quer usar de magias de ataque. Ela quer ser uma suporte. Ela quer fazer magias de buff. Porque ela é maga, né? Ela é discípula de mago. Porque o Havan, ele é mago e guerreiro ao mesmo tempo. O Fly também. O Dai. O Dai também. De um modo ou de outro. A Man tá nesse dilema ali porque ela ganhou um item mágico do Havan. Que é uma arma. E ela olha. Armas feitas para agredir, feitas para atacar. Mas o Havan chega e fala. Há ocasiões em que só o amor e gentileza não são suficientes para proteger as pessoas. A frase é uma tacada só. Uma pessoa boa. Uma pessoa com boa índole de caráter. Com preservação dos seus amigos. E com auto-preservação também. Mas que tem consideração pelos semelhantes em geral. Principalmente familiares, colegas, villagers que moram ao redor. Pessoas do povoado. Ela é gentil. Ela é carinhosa. Ela ama os seus semelhantes. Só que esse amor e essa gentileza. Eles são um afeto de proteção. É um afeto de cuidar. É um afeto de querer que o outro esteja bem. Mas se você só amar e cuidar do outro. No sentido de defensivamente. De você não prover a segurança física da pessoa. O amor e a gentileza não é o suficiente para proteger a pessoa. Ele pode dar uma espécie de bem-estar. Um conforto. Psicologicamente falando. Psicicamente falando. Você pode se sentir bem. Porque você é amado. Porque você é considerado. Porque você é uma pessoa que as pessoas gostam de você. Ou de você. Ou na situação. Falando dos sentimentos. O amor e a gentileza. Sentimentos generosos. Sentimentos de altruísmo. Sentimentos de consideração pelo outro. Que querem o bem-estar alheio. A prosperidade alheia. A vida e a felicidade alheia. Você tem a gentileza de estar ao lado. A gentileza de estar presente. De ter sentimentos positivos. Incluindo o amor. Que é um sentimento de... Não necessariamente romântico. Mas de cuidado. É um sentimento de consideração plena da pessoa. Onde a pessoa é especial. Ela tem... Ela é insubstituível. Ela está ao seu lado. Ela é o objeto de afeto. Objeto no sentido positivo. Ela é o alvo de afeto. Da sua vida. Das suas emoções. Ela é importante para você. Ela vive junto a você. Ela tem um papel na sua vida. Ela é considerada na sua vida. E a man na vila dela. Nas pessoas com quem ela convive. Ela é uma pessoa muito gentil. E muito amorosa. É uma garota muito legal. Embora ela seja pulso firme. E com caráter forte. Porém. Amar as pessoas. Ser gentil com as pessoas. Não protege as pessoas. Não é o suficiente. Você não chega... Você pode até usar isso de maneira diplomática. Fazer uma negociação. Se alguém quiser agredir a pessoa que você gosta. A pessoa para quem você tem consideração. Você chega e fala. Vamos conversar. O que a gente pode trocar. Tem certeza que você quer isso. Como eu posso te contribuir. Para que você diminua a sua ambição. Que você não queira mais afetar fisicamente. Ou a dignidade de vida. Ou a mesma... A preservação da vida. Ou seja. A pessoa venha definhar e morrer. Ou ser violentada de N tipos possíveis. Porque tem um conflito ali. E você tem um agressor. O agressor normalmente é alguém com quem você pode conversar. Porque normalmente é um ser da mesma espécie. Ou espécie semelhante que tenha intelecto. Porque a gente está falando de RPG. Tem demônios e tem monstros. Então paralelos. Monstros literais. Não humanos monstruosos. Monstruosos. Humanos negativos. Humanos destrutivos. De um modo ou de outro. O central dessa frase não é o panorama inicial dela. O panorama inicial é uma espécie de... Olha. A gentileza e o amor são forças. São importantes. Mas não são suficientes. Elas são necessárias. Mas elas só atingem até certo grau de eficácia. Até um ponto além. Elas não tem mais abrangência. Elas não tem efeito. O território não é mais dominado pela gentileza e pelo amor. E esse outro território causa insegurança. Causa que as pessoas não sejam protegidas. Em circunstâncias específicas. Elas estão à mercê da agressão. À mercê da dor. À mercê do sofrimento. Da morte. Da integridade física e emocional. De futuro ser agredida por alguém que esteja ali competindo. Esteja ali a... Enfim. Exercendo uma força na relação. E danificando o bem-estar dessa pessoa em específico. Que por acaso a man tem gentileza e amor por ela. Por essa pessoa em específico. Mas o central da frase não é o panorama inicial. O central da frase é. Assim como força sem justiça é inútil. O contrário também vale. Esse é o ponto central. Força sem justiça é inútil. Se você tiver força sem um revestimento moral. Um revestimento de propósito. Um revestimento significativo. Se você simplesmente socar a parede. Ou agir aleatoriamente. Sem propósito. Sem direção. A sua força é um dispêndio. É um gasto. É algo que não transforma as coisas. Que não dá lucro. Que não dá prosperidade. Força sem justiça é caos. Força sem justiça é inútil. Ele usa a palavra inútil. O que quer dizer? Toda vez que você tem uma potência individual. Se você agir com essa potência. Sem ter um propósito. Uma ambição. Uma luz. Uma direção. Uma motivação. A sua força é vazia. Você pode ser o mais poderoso do mundo. Você pode ser o vencedor. Se a sua força. Se o seu poder. Não for justo. Não causar. Não se distribuir. Para o meio ao redor. Você é inútil. Você e a sua força é inútil. Se você for bilionário. E tiver pessoas passando fome ao seu lado. Você é inútil. Sua força é inútil. Você é fraco. Você é impotente. Você é decadente. Você é moralmente deplorável. Se você tiver força. E se você puder distribuir. Essa força. E não o fizer. Ela é inútil. É uma força vazia. Ele está definindo aqui. Uma espécie de preenchimento de propósito na existência. Se a existência tem um propósito. E se você tem uma potência na existência. Se você existe. Se você tem possibilidade de fazer algo. E não faz. E não adquire a justiça. Ele está obrigando você a buscar a justiça. Se você não buscar a justiça. Através da sua força. Você é inútil. Não importa se você leu sem livros. Se você não consegue interagir com o outro. De maneira justa. Sem preconceito. Sem hierarquia. Sem atrito. Dialogando. Olhando no olho. Tudo que você leu. É inútil. Todo o seu consumo. Literário. Epistêmico. Moral. Consumo de vida. É inútil. Sua vida é inútil. Você é um ser desprezível. Essa é a moral da história da Havan. Não adianta você ter um carro. Você ter prédios. Você ser dono de propriedades. Você ter empregados. Se uma das pessoas está injustiçada. Se um dos seus empregados está injustiçado. Se alguém está com dificuldade. Você é inútil. Em última instância. Pode ter gradação. Tudo bem. Você é parcialmente inútil. Onde você distribui parcialmente a sua força. Então você só é corrupto. Você não é inútil. Você só é corrupto. São lazarento. Então a pegada é. Utopicamente distribua plenamente a sua força. Onde você não tenha um grau de força a mais do que o necessário para sobreviver. Essa é. É uma frase extrema. Assim como a força sem justiça é inútil. Você tem que entender a justiça como utópica. Tem que entender a justiça como a ausência de sofrimento. Como a prosperidade plena da vida. Como a prosperidade plena do indivíduo na vida. Como o alcance dele é todos os recursos necessários para ele ter a mesma coisa. A mesma qualidade. Estar no mesmo patamar. Na mesma sincronia. No mesmo horizonte que você. Ter as mesmas oportunidades que você. Se alguém tem menos oportunidade que você. E você tem força. E você não distribui essa força. Além de não existir justiça. Você é fraco. Se tiver arquigradação. Você é corrupto. E se você não distribuir. Não tiver nem hierarquia. Nem gradação. Se você for egoísta ao extremo. Você é inútil. Você não existe. Você está destruindo a harmonia do tecido social. Você é um humano de merda. Estou falando de humanos aqui. De sociedade. Força sem justiça é inútil. O contrário também vale. O contrário é exatamente o que? Se você for justo. E não buscar a justiça. Com os dois pés. Se você for uma pessoa moral. Que fala não. Não pode ter. Tem que ter taxação das grandes fortunas. Tem que distribuir terra para a reforma agrária. Ninguém pode ter. Ficar ausente. De não ter moradia. De passar fome. Só que você não faz um pingo. Para mexer os pauzinhos. Para que isso se torne realidade. É a mesma coisa. Você tem justiça. A sua justiça é vazia. Você é hipócrita. É inútil. Sua justiça é inútil. Assim como força sem justiça é inútil. Justiça sem força é inútil. Se você não fizer nada. Para a sua moral se materializar. E se realizar. Você é corrompido também. Você só tem retórica. Você só fala. Só tem discurso. Você é lábia. Eu não estou falando isso. Acusando as pessoas. Eu sou exatamente. A corrupção na sociedade. Eu como indivíduo. Sou a corrupção na sociedade. Plenamente. Por quê? Porque a minha justiça é inútil. E a minha força é inútil. Eu não distribuo direito. Aquilo que eu tenho. E a minha justiça. A minha ambição. A minha utopia. De bem-estar humano. Eu não consigo pôr ela em prática. Tanto por falta de força. Quanto por falta de motivação. Quanto por confusão mental mesmo. Por falta de fé. Eu não tenho fé. Eu sou carente de crença. É um defeito meu. Mas a minha justiça é absurdamente corrompida. A grande maioria das pessoas ao meu redor é assim. É inútil. É inútil. Porque as pessoas estão sofrendo. Porque tem gente ali que não está. Não tem moradia. Porque tem gente ali que está sendo escravizada. Porque tem gente que está sendo usado. Está sendo explorado. Tem preconceito. Tem segregação. Tem sofrimento. Tem ódio. Então não tem justiça. E se eu pregar essa justiça. Se eu não conseguir pregar ela como um sacerdote. E aplicar a minha vida. E aplicar toda a força que eu tenho em vida. Todas as minhas ações. Todas as minhas direções como vida. Como indivíduo. Para realizar essa moral que eu defendo. Que é a minha justiça. Se eu não fizer isso. Eu estou sendo um inútil. Em parte. Como eu falei. Tem gradação. Se eu fizer parcialmente. Eu estou sendo só corrompido. Porque eu não estou fazendo com os dois pés no peito. Aí você pensa e fala. Não. Você está sendo muito radical. Você está exagerando. É. Estou. Em parte. Estou sim. Mas é para dar choque mesmo. Por que é para dar choque? Porque é fácil você ficar no conforto. E você ter discurso. E falar para os quatro ventos. E reclamar para os quatro ventos. E você acaba se tornando parte do problema. Em vez de parte da solução. Então. Assim como força sem justiça. É inútil. O contrário também vale. Se você tem força. E não prega o bem coletivo. Você não é justo. Ponto final. Se você é justo. Mas não tem força. Para pregar o bem coletivo. Se você não tiver. Se você for um impotente. Se você tiver prisioneiro. Refém da sociedade. Se você for um prisioneiro dentro de uma cela. Que não possa fazer nada por ninguém. Seja privado das suas potências mínimas de ação. Aí. Você só é justiça. Mas não tem força. E na prática. Infelizmente você é inútil. Mas se você não estiver preso. Não estiver acorrentado. Não estiver atrás de uma cela. Não estiver privado da sua liberdade. E não agir mesmo assim. E disser que tem justiça. Você está agradando a justiça. E o seu discurso é vazio. E a sua justiça é fraca. Se a sua justiça é fraca. Ela pode não ser inútil completamente. Mas ela não transforma a realidade. E ela é fraca. Ela não tem força. Ela não chega a ser inútil. Mas ela é gradativamente. Depreciativa. Então ela não tem uma qualidade necessária. Para transformar o mundo. Essa é a frase do Havan. Do herói. E do mestre do Dai. Falando para a Man. Que é a colega de grupo do Dai. É muito forte a frase. Parece simples. Mas é pesada. Eu fui grosseiro um pouco aqui. Mas a frase é pesada. Eu sei que eu me enrolei também nos três primeiros minutos. Mas a frase é legal. É dividido em duas metades. A primeira metade para dar uma circunstância dos seus sentimentos positivos. De você ser uma boa pessoa. Uma pessoa ética. Só que ser uma pessoa ética. Sem força. E sem aplicar a justiça. Quer dizer que você é uma ovelha perdida na realidade. Não adianta nada você ter amor e gentileza. E você não conseguir ter força física. Força moral. A ação mesmo. Para além do amor e da gentileza. Mas aplicar o seu corpo e a sua vida. Para que o amor e a gentileza sejam materializados em força. Em poder. Para tornar o mundo justo. Ou tornar o mundo justo. Contrariamente. Através da sua moral. Mas vivendo pela sua moral. Porque é duas faces da mesma moeda. A justiça. E a força. Para você ter força. Você tem que ter justiça. Para você ter justiça. Você tem que ter força. Uma coisa não vive sem a outra. Elas são. Sinônimos quase. E essa é a pegada. Se você tem força. Você pode. A sua justiça pode ser negativa. Por exemplo. Você ser um corrupto. Você ter força para fazer o mal. Pode ser uma força injusta. Mas você tem força. E ela não é inútil. Ela é injusta. E é outra pegada. Ela é outra frase. Agora. Se você quiser força e justiça. E não aplicar a sua força. Você entenderá a metáfora. Mesma coisa com a justiça. Se você tiver uma justiça. E usar a sua força. De maneira equivocada. Ditatorial. Agressiva. Violenta. Causar mais problema do que solução. Destruir as coisas ao redor. Para que a sua moral seja aplicada. E vigente. Por exemplo. Matar pessoas. Para que a realidade se transforme do jeito que você quer. Você está exercendo a sua justiça. Não estou dizendo que a justiça é positiva ou negativa. Você está exercendo a força e a justiça. As consequências podem ser perniciosas. Tem essa tonalidade da frase também. Que eu elaborei agora nos dois minutos finais. Então é uma frase complexa. Difícil. E não tem nada a ver de certo e errado aqui. Tem a ver de aplicação das vontades. Mas como você é uma pessoa com amor e gentileza. Normalmente a sua força e justiça vai para qualidades positivas. Se você não tiver amor e nem gentileza. Você é uma pessoa egoísta. Aí vai para as qualidades negativas. A sua justiça e a sua força são egoístas também. Então entra junto a primeira metade com a segunda metade. Para dar um contexto mais englobado e mais sólido. Do que o Havan disse para a Man. Nomes complicados em Dragon Quest. É isso pessoas. Deu 20 minutos de AF. Está longo demais essa AF. Desculpa, mas... Bom, falei demais aqui. Frase interessante. Mas é isso. Acabou por aqui. Até mais. Até uma próxima Folizão Filosófico. E com certeza com uma ficção em debate do Dragon Quest posteriormente. Falou, pessoas.